Música Estamos com a musa do Sinop Futebol Clube eleita em 2017 graças a participação do nosso internauta. Vamos conversar com Thaís Moraes. Thaís você está animada, foi uma das finalistas aí no concurso na etapa Mato Grosso. Qual que é o seu sentimento em relação a representar Sinop no estado? É um sentimento de gratidão, estou muito feliz, estou muito animada, foi graças aos votos que eu recebi de toda a população de Sinop, de toda a torcida do Sinop. E agora é votar mais um pouquinho, entrar lá no site, votar novamente para que eu possa ganhar, trazer esse título para Sinop. Música Explica para a gente como que foi as etapas certinho de cada momento do concurso. A primeira fase foi aqui em Sinop mesmo, foi nove candidatas, foi quando eu fui eleita a musa. Depois a próxima fase, já eleitas todas as musas de cada time, foram dez candidatas, foi quando iniciou a votação. Já na segunda fase, depois de eleita a musa de cada time, iniciou a votação. Aí já as três finalistas foram todas decididas por votação, onde o público mesmo, toda a população de cada cidade, ou quem tinha lá um parente da cidade, valeu tudo. Parente, amigo, até o Papagai, se eu pudesse votar, estava votando lá. Aí decidiu as três finalistas, né? Bem, após você ter se classificado entre as três, mulheres mais lindas do esporte no Mato Grosso, como que segue a etapa agora? As pessoas têm que votar por internet. Eu gostaria até que você passasse o endereço, a gente vai colocar ali, a gente vai colaborar com a campanha. O site é o globoesporte.com.br.tv.ca, você vai entrar no site, vai clicar na opção Thaís de Souza, que é para representar o estado do Mato Grosso, o Sinop representando o estado do Mato Grosso, finalizar, concluir o seu voto, e aí pode votar várias vezes. Quanto mais votar, maior vai ser a chance de trazer esse título para o Sinop. A quem você atribui essa organização, ou por que motivou a federação a se interessar por isso? É, realmente. É a primeira vez que é feito o Musa no Mato Grosso, né? E eu acho, assim, que eles acabaram sentindo essa necessidade de chamar mais a atenção do público para o estádio, para votar, para entrar no site, para acompanhar o jogo, o resultado. Eu achei interessante. Eu acho que acaba agregando não só a beleza, também a simpatia, mas acaba chamando também, não só o esposo ou o namorado para vir para o estádio. Traz a namorada também, vamos vir à família, porque o jogo do Sinop não é só para o homem, ele é para a família toda. Papai, mamãe, vovó, pode vir todo mundo, porque aqui a gente vai estar em casa. E qual a mensagem que você deixa para aquelas pessoas que estão te vendo agora? Bom, primeiramente eu gostaria que eles entrassem lá no site e votassem em mim. Eu preciso de muitos votos. Pode votar várias vezes. E por fim, agradecer, agradecer a vocês, agradecer a TBO por vir fazer essa entrevista, essa especialidade, né? Poder mostrar, porque é Sinop, eu estou representando o Sinop. E para você que está em casa, é só entrar no site, é só votar em mim, porque eu estou querendo trazer esse título para cá, viu? E por que você acha que você deveria ser escolhida a musa Mato Grosso de futebol? Porque eu estou ali na luta, né? Tentando ganhar, tentando trazer esse título para casa. Eu estou muito feliz já com esse resultado, vou ficar imensamente feliz se eu conseguir ganhar. Imagina representar todo o estado de Mato Grosso, eu vou ficar muito feliz. Então eu espero que toda a população de Sinop entre, entre no site, vote em mim, para que eu possa representar o estado. Agora eu espero que toda a população.